E aí, meu filho, já cantou hoje? Ainda não? Então canta aí! Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queriam demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Ele disse que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento Um pensamento forte, um impossível Só que sabe opinião Isso os loucos sabem Isso os loucos sabem Isso os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade Eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cega aos nossos sonhos O medo cega aos nossos sonhos Menina lindo Eu quero morar na tua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Canta aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau